Olá, novos humanos e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Saudações Está na hora de saber Coletânea Ivanov Honran Mikael Ivanov 8 de março de 2007 Parte 2 Questão Como se preparar o melhor possível para superar essa dualidade que nós vivemos agora? Decidindo já Renunciar Não a vida, obviamente, mas renunciar à dualidade. Se vocês sentem no interior de si que, por exemplo, mudar de modo de vida seja importante, então façam-no. Sigam o que lhes diz o seu interior, qualquer que seja o preço a pagar por isso. Não é mais tempo de tergiversar, de dizer sim, mas tenho minha profissão, sim, mas tenho meu marido, sim, mas tenho meus filhos, sim, mas tenho meus hábitos, sim, mas tenho minha família. Isso são apegos. O que não quer dizer que seja preciso tudo deixar e pôr-se em uma caverna e não mais mover-se. Eu disse simplesmente que era preciso fazer o que lhes diz sua consciência em seus momentos de lucidez. E esses momentos de lucidez são os momentos em que a quinta dimensão vem infusionar-se no interior de sua alma e de seu corpo. Nesse momento, vocês se colocam as boas questões. Tudo o que lhes parece desgastante, tudo o que lhes parece falso, tudo o que lhes parece ilusório, tudo o que lhes parece dissociado, distorcido, discordante, deve ser eliminado. O mais rapidamente de sua vida. Não há compromisso possível com a quinta dimensão. A terceira dimensão é um mundo de compromisso. Vocês são obrigados a fazer compromissos com tudo, com as condições da vida social, com as próprias condições da terceira dimensão. Na quinta dimensão, não é absolutamente possível. Então, o melhor modo de preparar-se é estar na unidade, estar em acordo consigo mesmo. Atribuir-se momentos de recolhimento no interior de si. Então, para alguns, isso pode passar pelo que vocês chamam oração. Para outros, pode passar simplesmente pelo estar na natureza. Para outros, pode ser estar em um universo musical específico. Escolham o que é bom para vocês. Escolham o que os põe na alegria. Porque a quinta dimensão é uma dimensão de alegria, uma dimensão de amor infinito, uma dimensão na qual não há lugar para dúvida. Isso não quer dizer que vocês não duvidem, porque, como eu dizia no início, há sempre oposição entre a terceira, que ainda está aí, e a quinta, que não está completamente aí. Questão. Poderia falar-nos dos Hayot HaKodesh? Os Hayot HaKodesh são seres de fogo que são os mais próximos do Pai. São seres que jamais conheceram a encarnação, que jamais conheceram as dimensões abaixo da décima primeira dimensão. São seres solares, são seres de fogo, são querubins. São seres que têm a onisciência, a onipotência. Eles são capazes, por um simples olhar de fogo, destruir sistemas solares. Eles são capazes de criar os mundos. Eles retransmitem fielmente a pulsação da fonte. Eles são capazes de lembrar a eles os seres que estão extraviados em dimensões intermediárias. Eles estão, eu diria, ao mais próximo da fonte. Mas eles são aqueles, também, que guiam os movimentos planetários, os movimentos dos sóis e os movimentos das galáxias. São eles os mecanismos que permitiram a manifestação do que vocês veem no céu. São eles que permitiram a manifestação da vida do que vocês veem em seu corpo, ou seja, os órgãos. Eles presidiram, de algum modo, a criação, em planos, primeiro, metafísicos, de arquétipos dos órgãos, de espíritos. Se preferem, dos diferentes órgãos que constituem as diferentes formas de vida, não unicamente humanas. Eles colocaram os planos da possibilidade de afastamento da fonte em todas as dimensões, a partir da décima primeira. Mas também a possibilidade inerente, através de todo ser, através mesmo da biologia, através de cada célula, de reencontrar essa fonte de luz, porque o pai está presente também, em cada uma de suas células. Então, os Hayot HaKodesh são chamas divinas, oniscientes, onipotentes. Eles têm a possibilidade de ver, ao mais exato, o que é desejável e correto, necessário para a alma. A condição sine qua non decorre do que eu disse precedentemente. É preciso que sua estrutura vibratória, ao nível de sua consciência, seja capaz de elevar-se até a décima primeira dimensão, porque eles não podem descer mais baixo, senão eles queimariam totalmente, aqueles que se aproximassem. São seres de fogo. Mas pode-se, efetivamente, entrar em contato do mesmo modo, como quando da experiência EQM. Pode-se entrar em contato com a luz, com a fonte. Pode-se entrar também em contato com os arcanjos, com os Elohim, mas também com os querubins, os Hayot HaKodesh. Se vocês se dirigem aos anjos da Kabbalah, é preciso dirigir-se aos quatro primeiros anjos, que correspondem ao período que vai de 21 a 24 de março. Aí há uma grande chave kabbalística de acesso aos Hayot HaKodesh. São os quatro gênios primordiais que correspondem aos quatro elementos, porque os quatro elementos, tais como vocês, os conhecem na terceira dimensão, foram criados pelos Hayot HaKodesh. Portanto, o fato de invocar ou de evocar as energias que correspondem a esses quatro gênios, que correspondem aos elementos, é a chave a mais segura para manifestar um contato com os Hayot HaKodesh, na condição de que sua estrutura física seja capaz de suportar a vibração dos quatro éteres. Questão. Como você situa os Elohim em relação aos Hayot HaKodesh? Os Elohim são seres de 24ª dimensão, como o regente de Melquisedeque. Os Elohim foram ao mais perto do lugar do pai. Eles entraram em contato com os Hayot HaKodesh a um nível extremamente íntimo, antes de fazer o caminho de descida na encarnação. Os Elohim são os seres que vieram quando da criação de Atlântida, em número de 12. Eles se tornaram em seguida, na tradição, a mais autêntica, aqueles que se chamaram os 12 e após os 24 anciões. Isso eram os primeiros seres que vieram da luz autêntica para acompanhar a criação da 3ª dimensão sobre este planeta na ordem do Melquisedeque. Os Elohim são, de algum modo, aqueles que viram a face do pai, que foram queimados pelos Hayot HaKodesh, e que foram capazes de manifestar a vontade da fonte primeira, e de descer a vibração da encarnação, e de descer a luz até a encarnação sobre este planeta. Aí está o que eram os Elohim. Então, depois, houve outras entidades que sobrevieram, eu diria, bem antes da vinda dos Elohim, ou seja, no que foi chamado o Reino dos Gigantes, que sobreveio 300 mil anos antes de Jesus Cristo. Eram esses seres que tinham forma humana, dos quais não subsiste qualquer vestígio. Houve também períodos intermediários, quando da decadência da 2ª Atlântida, quando seres vindos das estrelas vieram para acoplar-se, misturar seu DNA com os seres humanos, que nada tem a ver com os Elohim. Os Elohim são seres de pura luz que viram os Hayot HaKodesh, e que foram queimados pelo fogo dos Hayot HaKodesh, enquanto os Nefilim vieram de planos intermediários, e ultrapassaram o direito deles em relação ao que havia sido desejado pelos Melquisedeques. Questão, qual é a melhor atitude para recentrar-se no que dá um sentido à vida? Cara amiga, você evoca aqui um problema extremamente difícil, porque inúmeros seres que se abrem à quinta dimensão, apercebem-se de que estão em um trabalho que não corresponde de modo algum à quinta dimensão. Então, é um sofrimento, por vezes, cruel, de não mais sentir-se em seu lugar com a luz que chega. E depois, fica-se dividido, porque há a necessidade de ter o dinheiro para viver. Não se pode viver sem dinheiro na terceira dimensão. Isso vocês sabem. Então, é preciso, enquanto é possível, tentar lidar com isso. Mas se a consciência diz que não é mais possível, Bem, naquele momento, é preciso abandonar. Mas é uma decisão que vocês devem colocar em sua alma e consciência, eu diria. Porque é fácil dizer quando se está do outro lado. Abandonem o dinheiro. Abandonem o trabalho. Abandonem a família. Mesmo se os impulsos de quinta dimensão digam-lhes que é preciso parar isso, seu espírito de terceira dimensão diz-lhes. Mas não. É preciso continuar. Porque é preciso pagar isso, pagar aquilo. É preciso continuar a manter as relações com uns e os outros. Mas tudo é uma questão de nível vibratório. Se seu nível vibratório sobe suficientemente e chega a estar acima da terceira dimensão, ao mesmo tempo tendo os pés sobre a terra, obviamente, não é questão de viajar a lhures, mas de elevar o ponto de consciência que permite ver a realidade do que é vivido. Então, naquele momento, vocês sabem que não continuarão muito tempo nesse trabalho. É exatamente a mesma coisa. Por exemplo, quando vocês conduzem um veículo, vocês sabem muito bem que é um monte de ferragem. Sabem bem que vocês utilizam o petróleo, que destrói a dimensão terceira. Sabem que participam de um modelo econômico que é obsoleto. E, no entanto, vocês se locomovem com o carro. Pode-se também tomar como exemplo as novas tecnologias, como internet, que lhes permite ter informações instantâneas sobre tudo o que vocês querem. E, no entanto, internet é o que se chama a tela. É um movimento energético, profundamente luciferiano, ou seja, que é feito para fazê-los esquecer-se da luz autêntica. E, no entanto, serve-se dela. Então, é uma composição, mas é preciso saber que há um dado momento que vocês escolherão ou que será escolhido pelo planeta. Vocês deverão estar prontos para tudo abandonar, para ir para a quinta dimensão. Então, há vezes em que se está tão mal que não se pode continuar, mas essa é uma decisão puramente pessoal. Eu não posso eu dizer-lhes para parar ou continuar. Tudo depende do nível vibratório que vocês atingem. Mas, se atingem um nível de quinta dimensão, suficientemente longo tempo e suficientemente intenso, vocês não poderão mesmo mais tomar um automóvel, não poderão mesmo mais viver em sociedade de terceira dimensão. Então, cabe a vocês saber o que desejam. De momento, vocês têm a escolha, mas têm a consciência de que essa escolha que fazem não está na luz. E, no entanto, é preciso efetivamente viver ainda, enquanto a Terra não tenha passado a quinta dimensão. Ou, então, vocês são capazes de viver e de passar, antes dos outros, a quinta dimensão. Há seres humanos, alguns médiuns, que descrevem a passagem deles à quinta dimensão. Mas é como alguém que faz uma experiência de morte iminente. Ele tinha uma vida. Há um dado momento, ele tem um coma. Ele vai reencontrar a luz. Ele volta. Ele é obrigado a tudo mudar. E, no entanto, é obrigado, de qualquer forma, a ter uma vida na terceira dimensão. Esse é um grande sofrimento também, mesmo se a alegria esteja ali, mesmo se a irradiação do coração esteja ali. Porque, quando se tem consciência da vibração da quinta dimensão, compreende-se o jogo da sombra e da luz. Vê-se, efetivamente, que a terceira dimensão é uma dimensão na qual o jogo da sombra e da luz aproveitou muito a sombra. E isso é difícil a viver, obviamente. Então, não há receita milagrosa. É preciso simplesmente tentar administrar períodos de calma, períodos em que a quinta dimensão virá nutri-los e suportar pela esperança para ir até o fim do que vocês têm a fazer. Vocês vão, caros amigos, encontrar-se confrontados a esse famoso beco sem saída da terceira dimensão, no qual, mesmo que antes podia dar prazer, sejam algumas profissões O que aportava a alegria de ajudar ao outro de estar em setores de atividades que não são mais diretamente ligadas ao dinheiro, à competição, podiam, há ainda alguns anos, satisfazê-los. Hoje, não é mais o caso, porque nada pode satisfazê-los na terceira dimensão e, sobretudo, agora. Então, não é triste dizer porque há a vida que está aí, a vibração da vida que está aí, mas é preciso efetivamente dar-se conta de que a insatisfação irá crescer. Não é mudando de profissão para outra que vocês vão encontrar a satisfação. A satisfação está unicamente no fato de reencontrar sua unidade e o mais rapidamente possível, ao mesmo tempo continuando apesar de tudo, a estar nessa terceira dimensão e estar bem enraizado nessa terceira dimensão. O mais importante é a vibração interior, aquela que vai fazê-los reencontrar sua multidimensionalidade. E o paradoxo é que quando vocês tiverem experimentado, ainda que apenas uma vez, quando de uma meditação, quando de uma oração, quando de uma leitura de uma muito pequena parte dessa quinta dimensão, vocês não serão mais, jamais, como antes. Não poderão mais restabelecer as regras de funcionamento que eram as suas antes. É, por vezes, um paradoxo, ou seja, vocês descobrem um véu e efetivamente vão dizer eu vou iluminar minha vida no que eu fazia. Vou mudar de profissão, vou mudar de vida, de cidade, de mulher, de marido. e depois vocês estarão também insatisfeitos, porque é a lógica do fim da terceira dimensão. É preciso que vocês estejam, como dizer, como que desgostosos, de algum modo, enjoados da experiência da terceira dimensão. É a ajuda que lhes fornece a vibração quinta que se efusiona sobre este planeta já há extremamente muito tempo agora e que vai reforçando-se já há numerosos anos. Ela é destinada a fazê-los fazer a escolha da luz e não mais da dicotomia sombra e luz. Então, certamente, é muito desconfortável, sobretudo para aqueles que vislumbraram a luz, porque há seres que não vislumbraram a luz e que continuam, apesar de tudo, custe o que custar, a ir para a obscuridade. Mas estes, no último minuto, podem encontrar a luz, mas não sofrem de momento, porque eles não sabem que há outra coisa. Então, eles tentam organizar ao máximo a vida de terceira dimensão, tendo o sentimento, por vezes, de estar em algo de perfeitamente ordenado, de perfeitamente correto, de perfeitamente lógico. Então, a situação daqueles que vislumbraram a luz é muito mais difícil a viver, mas isso faz parte do caminho. Vocês não podem fazer a economia dessa tomada de consciência. questão Parece-me que, avançando para a quinta dimensão, as coisas vêm para si? Não se pode dizer necessariamente que as coisas venham para si, mas que elas são mais fluidas, ou seja, quando se está nessa dimensão quinta, o fenômeno de hipersincronia manifesta-se. O problema é que a terceira dimensão continua aí e ela não é fluida e ela não é sincrônica. Então, efetivamente, poder-se ir a dizer que quanto mais se sobe em vibração e mais se toca a quinta dimensão, mais as coisas são fáceis. de modo algum elas são mais fluidas, são mais sincrônicas ou hipersincrônicas, o que não quer dizer que a terceira dimensão, com suas resistências, não está mais aí. Entretanto, com a luz, tudo se torna mais fácil. Nesse sentido, sim. Questão. Poderia falar-nos do corpo de luz? O corpo de luz, o corpo imortal, o corpo sem costura, o corpo de glória, tal como é descrito no Apocalipse de São João, corresponde a esse corpo de cristal ligado à sílica. O carbono é ligado à terceira dimensão. A sílica é ligada à quinta dimensão. Assim como o domínio do fósforo é ligado à nona dimensão. E assim por diante. O grau de materialidade, as regras de funcionamento, tornam-se cada vez mais a palavra é, talvez, mal escolhida, mas, cada vez mais sutis. Eu não vou desenvolver o corpo sem costura, o corpo imortal, porque isso seria extremamente complexo. O corpo de quinta dimensão não é limitado, mesmo se haja forma. A forma pode tornar-se amorfa. A forma pode deformar-se. Nesses mundos de quinta dimensão, o pensamento é todo poder. os pensamentos não são compartimentados. Os seres comunicam-se entre si instantaneamente, pela consciência, diretamente pelos pensamentos. Não pode haver distorção de pensamentos. O pensamento é criador no instante e muitas outras coisas ainda, mas isso participa do que é chamado o corpo imortal, obviamente. Inúmeros nomes foram dados, mas eles correspondem à mesma realidade. O corpo sem costura quer dizer simplesmente que é um corpo que é regenerado. É um corpo que não tem ferida. É um corpo que não é costurado, recosturado. é um corpo de transparência o qual se chama sem costura porque se vê como uma vestimenta perfeita que não teria costura, que não teria botão, que não teria um direito e um avesso, mas que seria de uma única peça na qual o interior confundir-se ia com o exterior. Questão. Os atlantes reencarnaram-se neste momento para ajudar na passagem, na ascensão, em compensação de faltas ou do que eles teriam podido fazer em outra época? Isso é uma realidade, mas muitos seres reencarnaram-se hoje porque é a grande festa. Então, inúmeros seres, quer sejam humanos ou não humanos, aliás, ao nível da evolução, tomaram um corpo de carne. Há muitos, muitos o alquim, almas que partiram para deixar o lugar a outras almas no mesmo corpo. Há também muitos anjos do Senhor como os chamam, que são irmãos de quinta dimensão que mantiveram um corpo físico com sílica, é claro, não carbono, entretanto, corpo físico que é capaz de intervir em sua dimensão. Há os irmãos do espaço que esperam esse movimento cósmico há extremamente muito tempo. Há muitos povos presentes sobre a Terra na terceira dimensão, mas presentes também nos mundos intermediários, astral, mental e que estão prontos a intervir para ajudar o processo ascensional. Então, há dois processos a diferenciar. O processo de ascensão individual, ninguém pode fazê-lo em seu lugar, mesmo um ser de luz, mesmo Cristo, mesmo um Hayot Haakodeshi, porque essa é sua decisão pessoal, que lhes pertence. E depois, há outro processo, que é um processo de ascensão coletiva, planetária, se preferem. Aqueles cuja ascensão individual for aproximadamente sincrônica com o processo de ascensão coletiva, subirão com o corpo à quinta dimensão. mas o processo de ascensão individual participa do mesmo processo, obviamente, que a ascensão coletiva. Processo de reversão, de inversão de valores, se preferem, transmutação de carbono em sílica, transmutação de DNA, transmutação celular, transmutação de consciência, abertura à divindade, ao corpo sem costura. A maior parte dos seres que o desejaram está a caminho para esse processo e depois, a um dado momento, o processo de ascensão coletiva, planetária, se preferem, será sincrônico com o processo de ascensão individual junto a múltiplos seres sobre este planeta. haverá ressonância à afinidade vibratória entre a ascensão do sistema solar e a ascensão individual desses seres e eu os remeto para isso ao Apocalipse de São João. Vocês entraram no último período, aquele em que São João dizia que haveria muitos chamados e poucos escolhidos, mas que em contrapartida muitos seres humanos seriam marcados com o sinal da besta. Inúmeros seres haviam já falado disso há mais de 10 anos. São os famosos chips que querem implantar-lhes na mão, na fronte ou no ombro. Aqueles que forem implantados com esse chip obviamente não poderão ascensionar. Questão. Aqueles que são de origem atlantiana ou lemuriana têm um papel específico a desempenhar? Isso depende da alma em questão. Não é uma missão de grupo de almas. Há almas que se reencarnam que estavam presentes na Lemúria. Outras em Atlântida. Outras em Hiperbore. Outras no Intraterra. Mas cuja finalidade não é sempre a mesma. É claro. Nem todos são dito em outros termos guias de evolução para a quinta. A época da destruição de Atlântida havia também a sombra e a luz. Há os que estavam do lado da sombra e outros do outro lado. Então, conforme o que eles eram à época, a resolução não é absolutamente a mesma, obviamente, e a evolução tampouco. Não se deve colocá-los todos na mesma família de almas. questão em qual dimensão pode-se encontrar a consciência sem palavras? Após o coração do pai, após a luz que é descrita pelas pessoas que fazem uma experiência de morte iminente como uma luz no fim do túnel, após o coração do pai que é luz, há o pensamento do pai, o que é escrito na cabala, o que está além da luz. Ora, além do coração do pai, além do amor, há o pensamento do pai. Não se pode imaginar a luz sem ter um pensamento preliminar na luz, e não se deve confundir o mental e o pensamento. O mental é uma construção ligada à terceira dimensão. O pensamento é um processo vital, quanto mais se aproxima da fonte que está na trigésima quarta dimensão, mas que não é a última dimensão. Por trás dessa luz há o pensamento do pai. Os seres que são os mais próximos do pensamento primordial são os Hayot HaKodesh, de quem nós falávamos precedentemente, oniscientes, onipresentes, portanto, seres pensantes. O pensamento, e não o mental, e não a linguagem, é certamente o arquétipo que acompanha a manifestação do divino através da luz. portanto, não pode haver dimensão sem pensamento, mas o pensamento pode organizar-se de maneira diferente. Na quinta dimensão, o pensamento é unificado entre as diferentes entidades na vida por uma unidade de consciência coletiva a 24 unidades de consciência. Há, além da 24 dimensão, seres que são constituídos de três luzes, cuja forma é um triângulo que eles têm um pensamento triúnico e depois há o pensamento das chamas dos Hayot HaKodesh, mas o sol é um pensamento antes de ser o sol. Não se deve assimilar mental e pensamento. São dois mundos totalmente diferentes. Em seu mundo, quando vocês dizem eu penso, vocês não pensam, vocês fazem apenas refletir o pensamento que vem de uma dimensão outra. Quando vocês dizem eu tenho uma ideia, quem é que tem a ideia? É o mental ou é o pensamento? É muito difícil na terceira dimensão distanciar o pensamento e o mental e no entanto em outras dimensões o mental está ausente mas o pensamento está bem presente. Tudo depende de para que é voltado o pensamento. Então na quinta dimensão ele é voltado para a não separação e por um funcionamento de 24 consciências em um modo unitário. em outros lugares é ainda outra coisa mas é sempre o pensamento ele muda de qualidade ele se paramenta de atributos diferentes. Na terceira dimensão o que você chama o mental o pensamento o pensamento mental corresponde a uma pálida cópia do que é realmente o pensamento. Questão o que significa que na quinta dimensão a consciência já é sem mental? O mental não existe mais a tal ponto que a primeira pessoa a ter falado de maneira precisa da quinta dimensão independentemente das escrituras falava desse estado específico de luz e ele havia chamado de supramental para efetivamente assinalar que era além do mental. Está-se na consciência pura o que os orientais chamam o mundo da felicidade eterna no qual não há mais mental mas no qual o pensamento é claro. Questão nessa preparação aos acessos a essa quinta dimensão como se articula o individual e o coletivo ou seja é a soma do trabalho de cada um para esse acesso que importa ou há outros atos a colocar ao nível coletivo eu responderia que são os dois ao mesmo tempo exceto que não é uma soma é uma multiplicante em numerosas reprises numerosas entidades manifestaram-se para dizer que estavam muito inquietas porque o número de pessoas que haviam ascensionado ao nível etéreo não era suficiente porque há efetivamente uma noção de limiar crítico certo número de seres humanos deve necessariamente preparar o fenômeno coletivo eles são de algum modo os ancoradores da quinta dimensão a título individual mas para a coletividade portanto o processo individual em certa medida influencia o fenômeno coletivo isso é evidente mas a um dado momento quando o número suficiente de chamados for escolhido o processo poderá vascular para um nível coletivo e aí nós passaremos realmente aos fenômenos de ascensão física real e concreta de todo o planeta e dos ocupantes que terão decidido subir e migrar à quinta dimensão então os dois são intimamente ligados mas o processo individual deve preocupá-los muito mais do que o fenômeno coletivo é ocupando-se de seu indivíduo que vocês participarão do coletivo de maneira formal não é olhar ao exterior e eu sei que é muito tentador querer fazer profecias olhar os elementos que se libertam olhar esse mundo que desmorona é mais importante construir no interior entretanto vocês não podem fechar os olhos ao que está acontecendo vocês têm sob os olhos a cada minuto há os elementos que estão desajustados a uma anarquia total que está se produzindo em todos os setores da vida e isso irá crescendo mas deve encorajá-los a trabalhar por sua ascensão individual então os dois são intimamente ligados mas a um dado momento a ascensão coletiva tem precedência efetivamente sobre a ascensão individual se não houvesse ascensão coletiva vocês não poderiam ascensionar com o corpo parece-me que os exemplos de seres que ascensionaram com o corpo neste planeta é de qualquer forma relativamente restrito se se pode dizê-lo questão subir a quinta dimensão faz referência a uma nova esfera parece-me que eu já respondi é a terra que é transmitida de terceira a quinta é como se a um dado momento ela estivesse aí e em outro momento ela não está mais para a consciência é similar quando um ser humano morre o que é que acontece o mundo não desaparece é ele que desaparece para o mundo é o mesmo processo que acontecerá na quinta dimensão exceto que aí será coletivo de repente há pessoas que se comunicam que estão aí há uma delas que passa eu diria a quinta e a outra que permanece na terceira há uma que subiu e a outra que permaneceu aí está como isso acontecerá e é o mesmo processo que no momento da morte no momento da morte vocês deixam esse corpo exceto que aí vocês levarão o corpo consigo para aqueles que subirão com o corpo o que não é uma generalidade isso dependerá cada caso será diferente o que se pode dizer com isso é que quando eu falo de subir trata-se realmente de uma sensação de ascensão a ascensão não é uma vã palavra a transmutação da terceira à quinta é um processo de subida vibratória ela corresponde à subida do kundalini que corresponde também realmente a um aumento e a uma revelação de diferentes corpos que os constituem portanto é realmente uma subida não é uma visão do espírito como está escrito aliás no apocalipse de são joão os chamados e os escolhidos serão chamados um a um eles subirão com o seu corpo em processo que foram descritos eu creio por Steiner no início do último século o processo de ascensão faz parte da ciência cristológica de Steiner então se vocês terminaram suas questões vou talvez deixar o lugar para a mamãe do alto que ela venha trabalhar no mais importante muito mais importante do que meus blá blá blás ou seja na abertura de seu coração então tenho ainda a agradecê-los por essas trocas esperando que elas tenham sido frutíferas para vocês que elas lhes aportem ao nível de seu mental uma iluminação para o pensamento da luz do pai então eu lhes aporto a minha bênção meus agradecimentos e eu lhes digo talvez até a próxima vez eu agora deixo o lugar para a mamãe para seu trabalho de radiação ao nível do coração obrigado a vocês